E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Johnny Clayton, estamos aqui numa aula aqui em Americana, em algum lugar de Americana e vamos estar hoje fazendo essas recuadramentas dessas vigas aqui, de ponta a ponta, uma, duas, vamos estar fazendo essas outras aqui uma, duas não, todas, vamos estar fazendo aqui, está montada já a base de steel framing, de fora a fora aqui já, para chegar mais perto aqui e está montado já, a gente vai estar agora chapeando com a cimentícia, depois eles vêm completar, aqui faltou essa parte de baixo acho que é um detalhe de decoração, né, de viga exposta e ficou esse detalhezinho aqui, ó, então tudo montado no steel frame, então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete sete vigas para estar fazendo o sistema aqui de chapeamento, né, e depois o acabamento, beleza? Beleza? Trampinho aqui, mais ou menos, né, vou falar assim, mais ou menos, é para ser o mais rápido possível, né, para a gente terminar aqui, para sair também também da questão do sol, né E aí, galerinha, novamente aqui, ó, espilar pronto, passado massa, né, e ditatelada, tudo, ó, e ali está, ó, as sete coluna, e as sete vigas prontas já, preparadas já para o pessoal vir rebocar e alinhar elas no reboco detalhezinho de decoração, né, mas está aí, ó, mais um trampo feito, ó, vamos falar que ficou chique, né, porque é rústico, né, mas o detalhe aqui é lindo, né, o acabamento vai ficar aqui, vai só esperar o pessoal vir rebocar e dar aquele talento merecido aqui para poder estar zerando ela aqui, beleza? Beleza? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma moral para o nosso canal aí, beleza? Fui!